Nesse momento aqui, os trabalhadores da Secretaria de Limpeza Pública estão fazendo a limpeza do cemitério aqui do Salobro. Olha só aqui, essa parte aqui já foi feita a limpeza agora de manhã. Cemitério da Olaria já foi feito também, já foi realizada a limpeza lá. E agora os profissionais estão seguindo dentro do cronograma estabelecido pela Secretaria Adjunta de Limpeza, realizando aqui toda a revitalização dos cemitérios da cidade até o dia de finados. E aqui os profissionais estão trabalhando, mostrando aqui o pessoal realizando a limpeza aqui. Esse trabalho que é realizado sempre no período que antecede o dia de finados, para que os familiares possam fazer suas visitas aos túmulos dos entes queridos. E aqui a gente vai, um cemitério bem grande realmente aqui, o Salobro e os trabalhos continuam aqui, a gente vai seguir um pouquinho aqui mais para frente, mostrar aqui os trabalhadores realizando aqui, seguindo aí na limpeza, né? Qual é o seu nome? É Francisco. Seu Francisco. Realmente aqui tem muito serviço, mas já deu para limpar bastante, né? É um cemitério bem grande realmente, né? A gente está fazendo o impossível para que possa ser realizada essa limpeza bacana mesmo. São vários, né? Esse aqui é o segundo, a Olaria já foi, né? É, já. A gente já deu uma geral já. E aí vai para o demais, até a zona rural, né? A gente vai dar continuidade até chegar no último. E sempre a gente faz esse trabalho através da prefeitura, a gente realiza esse trabalho bacana para todo mundo ficar satisfeito, né? Satisfeito. A gente faz a parte da gente, aí a prefeitura faz a dela e a população tem que fazer também a deles, né? Realmente. Principalmente se limpando aqui, a gente vê que a própria população, aqui mesmo o próprio túmulo, né? Realmente precisam fazer. A pessoa que reconhece, contribui com o serviço geral da prefeitura, utiliza esse tipo de trabalho também para dar mais uma fézinha no serviço, para que possa ser realizado mais de forma bacana. Muito bem, obrigado. Na hora. Isso aí. Importante a limpeza também por parte das pessoas que têm seus entes queridos, tem os túmulos que possam vir aqui durante o ano, né? Também fazer a limpeza. Mas aqui os trabalhadores sempre a cada, sempre nas proximidades do dia de finado, o pessoal realiza, o pessoal da prefeitura realiza aqui a limpeza. Mas olha só, realmente é uma mão de obra e tanto, né? Olha aí, profissionais aqui levando, que é muita, serviço requer realmente muito, fitabilidade dos profissionais. E a gente aqui registrando todo esse trabalho importantíssimo, que vai até o dia de finados. Esse é o cemitério do Salobro, que já foi aqui uma grande parte, já está limpa. Mas esse trabalho vai se estender pelos 23 cemitérios existentes na zona urbana e zona rural de Caxias. São cinco na zona rural que vão receber a limpeza da prefeitura e outros 18 aqui na zona urbana.